O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Ouvi nações a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho? O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Pois na verdade o Senhor remiu Jacó, e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Então a Virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho?